Então de verdade, a sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Legenda por Sônia Ruberti Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Legenda por Sônia Ruberti Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Conect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Conect Max, conectada com a sua empresa. Senhoras e senhores, mais um PenoCast ao vivasso diretamente dos nossos estúdios aqui da Articilmes. Hoje, mais uma vez, sem a presença do nosso parceiro Filipe, que está num curso na imersão. Mas eu começo esse programa vestido com a Deva. Deva que é uma loja mogiana e é uma loja que me veste e veste vários mogianos. Uma coleção nova incrível de inverno, ou seja, visite a loja Deva. Agradecer também a Oral Unique, essa clínica que é especializada em implantes e protocolo. E também a Conect Max, uma empresa mogiana que leva a melhor internet para os mogianos. Vira um dever a construções e paladar food. Completo time de empresas que apoiam esse projeto. O PenoCast hoje recebe esse cara que é empresário, que nunca sequer aceitou ser um CLT, um empregado e batalhou por anos na vida. Seja bem-vindo ao PenoCast, Delis. Cara, é um prazerzaço aí te receber. Prazer é meu, meu amigo. Estou curioso aí para já entender. Antes de a gente falar de onde você está, com onde você chegou, são duas placas que nós temos aqui que você recebeu. Poucos conseguem o que você conseguiu. Mas de onde surge Delis? Onde nasce Delis, cara? Como que começa a sua história? Dentro do digital, o Delis é um cara simples, criado na Ponte Grande aqui em Mogi das Cruzes. Já teve várias empresas, quebrou em várias também, mas nunca desistiu e sempre se reinventou. E o digital é uma dádiva para mim. Foi algo que me tirou de um processo muito, uma dificuldade muito grande, um processo depressivo. E me elevou e fez com que hoje eu tenha uma capacidade financeira, uma liberdade biológica e um estilo de vida que poucos conseguem. Como você começa a perceber a onda do digital? Como você começa a perceber, por exemplo, isso aqui é bom para eu mergulhar? O meu foi muito por acaso, porque eu passei praticamente 11 meses num processo depressivo, sem sair de casa, sem sair praticamente do quarto, sem cortar cabelo, sem fazer porcaria nenhuma. E eu tive, eu tenho três filhos, né? Você tem três filhos, cara? Três filhos, tem a guarda de três filhos e tinha que trazer comida para casa. De alguma forma. Dentro de um processo de... Eu criei uma síndrome do pânico, eu conseguia ver gente, aí eu tinha que ganhar dinheiro dentro de casa. E quando eu conheci a digital, que é a arte de fazer dinheiro. É a arte de tirar o cliente do plano A, gerar uma necessidade e levar para o plano B. Então, depois que eu aprendi essa habilidade, graças a Deus, foi algo que só foi escalando na minha vida. E para todos, eu sempre indico, cara, como já dizia Bill Gates, né? Chegará um tempo que vai ter as empresas que estão no digital e as empresas que estão fadadas a falir, né? Quando você fala, as empresas que não estão no digital hoje, as empresas que ainda não entendem, né? Eu até fui um desses dias fazer a barba e cortar o cabelo. Eu não tenho cabelo, mas eu fui. E o cara falou, pô, não, eu não aceito cartão. Eu falei, pô, mas você não aceita Pix? Não, eu só aceito dinheiro. Eu falei, caraca, velho, como assim? Tipo, a tecnologia é avançada e você hoje só aceita dinheiro. Até Franelinha aceita Pix, cartão, pô? Até Franelinha aceita Pix e cartão hoje. E ele falou, não, os meus clientes sabem como é que é a minha forma de pagamento. Eu falei, pô, esse cara parou muito no tempo. Quem hoje não está no digital? Quem hoje não consegue se adequar ao digital? É uma empresa com seus dias contados? No meu ponto de vista, sim. Porque existem aquelas empresas que já têm uma certa tradição, mas quem não se reinventa está fadado a se perder no meio do caminho. Chacrinha já falava, quem não se comunica não se trumbica, né? Exatamente. Antigamente, nós panfletávamos, pagávamos uma pessoa para panfletar. 70, 100 reais o dia, fora pizza, né? Fora pizza, tinha que fazer o panfleto, que não era barato, e nem 1% daquilo convertia em alguma coisa. E hoje nós temos o... Hoje você tem o digital, o Facebook Ads, hoje você chega a ter uma campanha de alcance, que seria uma panfletagem digital, você paga 1 real, 1 real e 20 para cada mil pessoas. Então o processo é muito maior. E você não é inconveniente, você trabalha dentro de interesses, dentro daquele avatar digital que o Facebook, que é dono do Instagram, que é dono do WhatsApp, criou de você. Então ele sabe mais de você do que você mesmo. Todos aqui já tivemos aquela sensação de pensar num produto, falar num produto, abrir e ser perseguido. Esse é o papel do gestor do tráfego, é ele entender esse algoritmo e lhe ofertar algo. Você não entra no Facebook para comprar alguma coisa, mas alguém já comprou. Porque você foi impactado por um anúncio, foi gerado uma tensão, criaram um desejo, te levaram para uma ação. Então... Quando a gente está aqui, de repente, conversando, ou aquele mitos ou verdades, né? Se eu pegar hoje o celular e ficar gritando nele a palavra fogão, 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 fogão... Teremos anúncio de fogão nele? Sem dúvida, sem dúvida. O algoritmo está te ouvindo aí, para alimentar a inteligência dele. Eu não quero comprar fogão, é só um exemplo. Eu estou com o celular do lado aqui. A Tamara Abratio acaba de mandar um beijo para você, eu adoro dela, é super profissional. Então, essa questão do... Isso se chama o que? O remarketing? Qual que é o nome dado para você perseguir a jornada do consumidor hoje, né? A gente sempre tem um funil, né? É um funil, explica o funil que o gestor do tráfego que monta esse funil. É o gestor do tráfego que monta a estratégia e o funil. Então, ele consegue gerar uma tensão. Então, as pessoas compram, elas tendem a comprar de quem ela já viu, de quem ela já criou uma afinidade, de quem ela sabe que é uma empresa assertiva. Então, você primeiro ganha atenção com o público frio. Existem processos no meio do caminho, dentro dos seus públicos personalizados, são seus públicos internos. Existe o público criado através do seu pixel. E você consegue criar um remarketing, perseguir, criar uma sequência de anúncio para mudar o nível de consciência desse cliente, levando ao objetivo que é a compra. Entendeu? Então, você consegue. Mesmo a gente pensar hoje nas fontes de tráfego. Existe possibilidade hoje de você criar um anúncio no Google? O cara pesquisou você, não comprou. Mas, graças ao pixel que está instalado lá no site dele, quando ele entrar no Facebook já começa a aparecer você. O cara saiu de lá, entrou no TikTok e está te vendo de novo. Você coloca, uma vez eu fui quase comprar um curso de afiliados e aí eu fui, não cheguei a comprar, cheguei no botão, cara. Falei, não vou comprar, porque eu tinha ido depois no Reclame Aqui e fui ver a reputação do curso. Falei, putz, eu não vou comprar não. Aí, quando eu fui no YouTube, o vídeo do cara era, o vídeo do cara era exatamente assim. Eu vi que você quase comprou meu curso. Sim, perfeito. Você consegue anunciar. Eu falei, esse cara é muito bom de anúncio, velho. Você iniciou uma compra, mas não acabou. Não acabou. Então, ele deixa ali, quem chegar até aqui vai ter que ver esse anúncio. Você cria um público personalizado de initiate checkout. O cara inicializou uma finalização de compra, mas não comprou. E você faz um anúncio só para ele. Você consegue ainda criar, falar assim, vou anunciar para esse cara, mas eu quero a idade X do signo de leão. Então, você, eu sei que você é do signo de leão, clicou aqui, mas não comprou. Por quê? Você consegue ir levando ao nível de consciência dele. E você tem, digamos que um tempo, um período para parar de perseguir essa pessoa, para falar assim, poxa, depois de cinco dias, eu sei de fato que essa pessoa não vai mais comprar meu produto. Não, e eu levo até os 90 dias. Ou eu faço a exclusão do Puchese. Ou seja, o cara comprou, ele já entra na exclusão do meu público. Então, eu não vou anunciar para quem já comprou. Então, ele só sai comprando. Você só anuncia para quem já comprou, caso você lança um novo produto. Sim, aí você faz o upsell dele, o do-sell. Agora essas placas aqui, vamos lá. Aqui eu tenho uma placa que é a... Tinha várias, tem meu percurso inteiro. Era uns sete, viu? 500 mil faturados com gestão de tráfego, né? E aqui tem... Um milhão. Um milhão. Cara, é homogiano, né? Cara, aqui é um, deixa aqui. Um milhão. Quando a gente fala um milhão faturado, 500 mil faturado com gestão de tráfego, né? Explica esses dois cases, essas duas placas que você recebe. Aliás, é o primeiro convidado que traz placas aqui, viu? Cara, esse é um privilegiado. Galera aqui, ó. Esse é o bichão, o melhor do tráfego, hein? Galera comentando aqui. Explica um pouco sobre esses dois, seus dois cases. Vamos começar pelo meio milhão primeiro. Quando você fatura meio milhão no tráfego pago. Eu, porra, sou agradecido demais a essa comunidade, tropa do tráfego, que tem o seu fundador aí, o ZK, o Matheus, porra, meu parceiro, meu irmão. E se eu conheço, acho que um pouquinho, 99% foi esse moleque que botou na minha cabeça. Moleque brabo. E o que é isso? Isso, na realidade, foi só um prêmio, referente aos meus resultados dentro somente do Facebook Ads. O que é faturamento? Faturamento não é lucro. Exatamente. Isso é fato. Nós sabemos disso. Não quer dizer que eu faturei um milhão, que eu tenho um milhão no bolso. Você não entrou meio milhão no seu bolso. Sim, sem dúvida. Nós temos todo um custo em cima disso. Mas conseguir um milhão, 100% de tráfego pago, não é pouco. Isso é bastante. E é escalável. Porque eu só não peguei a outra porque ele ainda não fez a de dois. O topo era mil. Mas você já chegou a dois, já, então? Já. Já cheguei a dois milhões. Não, já cheguei a mais de quatro milhões. Em faturamento dentro do Facebook Ads. Então, aqui, o ZK já está fazendo as minhas outras plaquinhas. Isso é fato. E logo, logo, a gente vai apresentar as outras plaquinhas também. Quando você começou do zero, você sabia onde você iria chegar? Eu nunca me coloquei limite. Isso é fato. Eu comecei gerenciando as minhas campanhas, produto interno, com 50 reais. Mas era o único que eu tinha. Então, eu converti a no X1. Cara, e você ali praticamente, então, sem ter nada, com 50 reais, acreditando, acreditando numa plataforma digital, sem saber se ia dar certo ou não. Se resume, né, cara? Tudo que você monta hoje, eu monto uma loja de roupa. O que me traz dinheiro? O que me traz grana? Tráfego. Tráfego de pessoas dentro da minha loja. Exatamente. Você entendeu? Isso é fato. Quanto mais pessoas te vêm, mais pessoas vão comprar. E eu sempre entendi isso. Nunca me coloquei limite, mas sempre acreditei no meu sexto sentido. Sempre me dediquei muito. Eu acho que não tem o que você faça, que você não se dedique, que você não vai ter resultado. Eu, antes de começar, eu até brinco com todo mundo, porque eu percebo que as pessoas clicam no botãozinho de impulsionar, botam lá sem pau, comem sem conto, e não tem resultado. Aí condena o tráfego pago. O tráfego pago não vende. Ele só te traz o público de interesse, as pessoas que têm interesse dentro do seu produto. O que vende é oferta. Então, você tem um criativo, uma oferta boa, o tráfego vai ligar a pessoa do plano A e carregar ela até o plano B. Mas dentro desse caminho tem toda uma estratégia. Como eu te falei, dentro do Facebook Ads, eu pego mais bem, cara. Eu piro. Porque você tenta entender o pensamento da sua audiência. Então, as pessoas que compram os nossos produtos dentro do digital nem sabem que precisavam daquilo. Eles nem sabem que tinha aquela necessidade. Eu brinco, eu uso muito o processo Paz, né? Problema, agitação e solução. Porra, você já bate na ferida do cara, agita mais o problema. Mas seus problemas acabaram. Organização Tabajara, né? Cheguei aqui pra resolver. Problema, agitação e solução. Paz. Você já chega e joga lá dentro. Mas quem fazia isso era a Organização Tabajara, lembra? Exatamente. Seus problemas acabaram. Estamos aqui. Então, as pessoas hoje, dentro do Facebook Ads, dentro do Instagram, você aparece de uma forma mais tranquila, mais sutil do que jogar um panfleto, do que criar um spam, tacando pra todo mundo ali dentro. Você chega de uma forma mais assertiva, mais sutil, mais comunicativa, mas você desperta o desejo. Primeira atenção, desejo, interesse e ação. Se tio Zuckerberg chega de um dia pra noite e fala quero acabar com essa porra de Facebook e Instagram, estamos fodidos também, né? Vão aparecer outros. Vão aparecer outros, né? Existem várias fontes de tráfego. Mas entra naquela questão que, ainda assim, vamos supor, pra quem tem um negócio, é sempre bom ele ter o site que é o raiz dele. Sim. Que é a loja virtual. Ele tem um site dele. Uma vez eu aprendi num curso, o cara até falou. Ele falou, cara, imagine que a cada 24 horas, uma rede social morre e uma nova cresce. Só que a gente não sabe. Se você tem um site que é onde é a origem do seu tráfego, de repente vai ser a origem de onde a pessoa tem que ir, ou é algo que você vai apertar o botão quando morrer, ó, quero fechar agora a minha loja, é muito mais seguro e sólido no seu caminho de tráfego do que você depender exclusivamente de uma ferramenta que você não tem o controle. Sim, sem dúvida. E o gestor de tráfego que gosta do Zuck, ele é mentiroso, cara. É, por quê? Porque a gente recebe bloqueio, não tem suporte, pede. Tem que fazer uma contingência fodida. Dizem que o suporte do Facebook é um suporte meio vagabundo. Não sei, é um suporte meio, digamos que... Pô, eu acho que eu tenho conta de anúncio que faz dois anos esperando a chamada. E até hoje não sabe. E normalmente é aquela resposta. Estou te desbloqueando, desculpa, foi sem querer. É uma nhaca, né? É uma nhaca. E se você depende muito, por isso que hoje existe um processo que é importantíssimo, que é a contingência, que você criar a sua BM mãe, compartilhar com outras... Porque se cair essa, você só troca seus ativos. Exatamente, exatamente. E não perde a sua estrutura. Porque, querendo ou não, para um anunciante, a sua mochilinha cabulosa é a seu pixel. Ali dentro está todas as informações. Hoje o meu pixel ali está gigantesco. Então o que eu faço? Se eu anunciar para público aberto, o próprio Facebook vai entender a inteligência do meu pixel e trazer para mim os públicos que mais me interessam, que tenham uma semelhança legal com o meu público. A gente está falando de anúncios, a gente está falando de público aberto, a gente está falando das suas vendas, né? Mas, aliás, o que deles, Maciel, vende? Qual é o produto principal que você tem hoje na mão? Cara, nós temos um... Nós somos da família SMBot, né, cara? SMBot. A família SMBot. Aliás, talvez eu seja o perseguido, porque eu falei duas vezes SMBot, e você está perto de mim aqui ainda. Então, por favor, gestores de tráfego, economizem aí, viu? Mas e aí, o que é a SMBot? Como é que ela soluciona, como é que ela leva a paz para os seus clientes, né? A SMBot, ela é um sistema de multi-atendimento. Hoje, você percebendo, vamos trabalhar dentro das suas dores hoje. O empresário, ele tem que estar dentro das suas redes sociais. Todas. Você não pode manter o seu cliente entrando em contato por um único canal. Você tem que dar opção para ele, por onde ele se sentir mais à vontade, e tem que estar presente nesse momento, como se tivesse sido na mesma... no seu WhatsApp apenas. O que a SMBot faz? A SMBot é uma plataforma de multi-atendimento, que ela é o gerenciamento total de uma empresa dentro dos atendimentos das redes sociais. Ela integra hoje WhatsApp, Facebook, Instagram, site, Telegram, e-mail, sistema PI, SMS, tudo numa única tela. E o gestor, ele consegue acompanhar todos os atendimentos da sua empresa, consultar a conversa de todos os seus atendentes. E ela tem, logo de lambuja, um sistema de chatbot conversacional, que, na realidade, faz o pré-filtro dos seus atendimentos. Vamos pensar numa URA básica. Nome e-mail, já cadastrou no seu sistema. Digite um pra financeiro, dois pra suporte, só fala com a equipe de suporte. Você sabe suas métricas de quantas mensagens você trocou no dia, você sabe quantos clientes você tem, seu horário de pico de atendimento, os atendentes que mais atendem, melhores avaliações, distribuição automática, chat interno. Então é a solução do empresário. Você imagina hoje, você rodando tráfego por todas as fontes de tráfego que nós temos hoje. Então você vai vir direct, vai vir Telegram, vai vir... Você imagina o empresário ficar abrindo um por um. A SMBot une tudo isso numa tela só. Agora você, quando tem essa questão da SMBot, o empresário que contrata, ele compra lá, né? Ele recebe um treinamento, ele recebe a aplicação? Como que funciona essa integração da SMBot na empresa do empresário? O processo da nossa empresa, ela passa por uma esteira. Ele faz a aquisição, vai para um sistema de ativação e programação. Isso em 15 minutinhos, eles já recebem login e senha. Então tem toda uma equipe de suporte, que tem a equipe de ativação, que ela dá treinamento para a equipe toda. Lá você tem todos os vídeos, tutoriais, que se você quiser não ter treinamento com ninguém, você consegue construir todo o seu sistema do zero. Em menos de 30 minutinhos, você coloca ele no ar. Mas você tem toda a equipe para te dar um apoio, um treinamento. E eles não são só suporte, são consultores de atendimento. Então eles não vão somente criar para você, mas ensinar um melhor caminho para você. Porque o objetivo da gente é que você tenha uma jornada bacana, produtiva, que você coloque muita grana no bolso, que você nos mantém dentro da recorrência. Exatamente. Que aí você tem a segurança na empresa. E aí a recorrência é tudo, né? Vamos dar um abraço aqui para a galera. Para Tiago de Souza Figueiredo, Selma Franca, sensacional. Esse é o gênio do tráfego. Everton Tarini. Ele até pergunta aqui, eu sou micro empresário, como eu inicio no tráfego pago? Para quem está querendo começar, quais são as melhores dicas de um profissional? Para quem está querendo começar o seu negócio, ou para quem está querendo ser gestor de tráfego? Cara, principalmente conhecimento. Conhecimento. Invista tudo em conhecimento primeiro. 90% do seu... Porra, eu tenho 500 conto no bolso. Cara, investe 400 em conhecimento. Não opera sozinho. Não cria. O Facebook é uma máquina de trazer dinheiro, mas é uma máquina de levar. De levar, né? Enquanto você dorme, ele já te deixa o pobre no dia seguinte. Enquanto o tanto que o Facebook pega de dinheiro na política... Cê louco, cara. Até assim, né? Tem aquela questão que, de fato, vai ter um momento que você vai ter que apertar o botão e você vai ver alguns erros, né? Mas você falou muito bem a questão do conhecimento, né? Conhecimento é tudo. Só que a gente... A gente vive hoje dentro de um batalhão de informações, né, cara? Então, você tem gente que ensina a mesma coisa de diversas... De formas diferentes. Isso, pra quem tem nesse ano, confunde. Eu fui assim. Eu comecei, eu entrei em 300 cursos ao mesmo tempo. Começava a criar uma conta de anúncio aqui. Já queria fazer o Pix igual o outro fazia. Queria criar. Não. Você tem que traçar uma... Traça o mentor, praticamente. Coloca o seu mentor na frente. E vai. Cara, e vai naquele caminho. É aquilo que eu te falei. É... Porra, tudo que eu aprendi hoje... Se você perguntar pra mim, Tropa do Tráfego é uma comunidade. Ela não é um curso. É uma comunidade muito punk. É a única comunidade que tem um dos maiores players aí que já movimentou mais de 10 milhões em gestão de tráfego. E se você... Você fala com ele. Ele troca uma ideia com você. Ele faz você sair daquela zona de conforto. Ele te apresenta capacidade. Ele te apresenta formas de fazer diferente. E o Facebook, até hoje, a gente que já tem experiência dentro do Facebook, já tem um resultado expressivo, a gente vive testando. Porque o Facebook, ele é 80% teste. Sim, 80% teste. 80%. Qual que é o futuro do digital pra você? Como você acha que o digital vai se comportar? Elon Musk comprou o Twitter, né? Dizem que... Talvez ele mude. Mas até antes da minha pergunta, eu quero fazer a pergunta aqui do Alexandre Oliveira, né? Qual o valor ideal a ser investido em porcentagem sobre o faturamento bruto? Qual o valor ideal a ser investido em porcentagem sobre o faturamento bruto? Depende da sua margem. Se você tem hoje uma margem de 10%, é difícil você investir mais que 0,5%, 1% em cima disso. Hoje a gente, na empresa, investe aproximadamente 12%. 12%? 12% do faturamento bruto em tráfego. Seja Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads. Eu gerencio Facebook Ads. Mas nós temos quem gerencia a parte de Google Ads, TikTok Ads. Esse é um processo de escala, porque quanto mais eu vendo, mais eu anuncio. Quanto mais eu anuncio, mais eu vendo. Tem aquela questão que aquelas pessoas... Uma vez eu até que fiz um tráfego. Vamos aumentar o valor. Ah, se a gente está trazendo com 2 mil reais por semana, a gente está trazendo uma média de 40 leads por dia, que era uma campanha de empreendimento. Então, vamos dobrar o valor. Vamos dobrar o valor. Então, nós vamos trazer 80 leads por dia. Eu fiquei pensando. Eu falei, eu acho que isso não vai acontecer. Porque eu acho que talvez o Facebook... Depois eu até joguei essa dúvida na comunidade Sobral. Eu faço o Pedro Sobral. É o meu mentor, assim como você tem a questão da tropa. Mas o pessoal até falou assim, não, o Facebook entende que você também pode pagar mais pelo seu leilão. É um leilão. Então, às vezes, não é porque você dobra o valor do seu investimento que você vai ter o dobro do seu resultado. Se você dobrar o seu valor, a gente sempre aumenta, escala a campanha no máximo 30%. Vai escalando ela... No máximo, você nunca de repente, pô, investir 100, vendir... 1 para 500. Porque o Facebook pode entender, não, então você está disposto a pagar 50 em um lead. E existe várias formas de escala. Eu não preciso só aumentar o orçamento e falar para o Facebook, Facebook, pode usar minha grana aí que eu entro em qualquer leilão mais caro. Você faz uma... Você duplica o seu conjunto de anúncios. Você duplica a sua campanha. Por quê? Você entende. Toda vez que você vai criar uma campanha, você vai olhar lá. Porra, eu vou anunciar para 10 milhões de pessoas. Pô, vou botar 50 pau por dia. Você não vai atingir essas 10 milhões de pessoas. Você não vai atingir com 50 reais por dia. Quando você duplica isso, teoricamente, você pega uma outra fatia do bolo, daquele mesmo público. Então, existe esse outro processo de escala. Mas tudo é teste. Tem teste que eu já fiz, que é aumentando o valor, escalando o valor, eu estou trazendo mais resultado. E na grande maioria das partes, eu duplico as minhas campanhas. É, alguns testes que eu faço, realmente, é uma campanha. Às vezes, é um conjunto de anúncios. E, às vezes, eu tenho lá cinco anúncios dentro da mesma campanha. E aí, às vezes, rola algumas... É aquilo, né? Eu saio apertando alguns botões. Tem muita coisa que dá certo e tem muita coisa que dá errado. O conjunto de anúncios é inteligência. É. Ele que vai montar a inteligência. Então, você tem uma campanha e você tem um objetivo. A campanha é a mãe, é a cabeça, né? Ela vem com a cabeça. A campanha é o objetivo. A cabeça é o conjunto. É. O conjunto que você cria os interesses, que você cria os seus públicos personalizados, idade... É... Suponhamos que eu posso montar uma campanha. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero montar uma campanha... É... Com uma campanha de uma sala de podcast, certo? Beleza. E aí, o meu conjunto de anúncios eu quero anunciar para as pessoas de Monge das Cruzes, de 20 a 40 anos, que têm interesse em podcast, que falam de entretenimento. Beleza. Eu tenho um primeiro conjunto de anúncios, certo? Certo. E aí, eu faço as minhas três copyrights. Eu faço três anúncios diferentes dentro desse conjunto de anúncios. Perfeito. E aí, eu poderia duplicar o meu conjunto de anúncios. E aí, eu mudo a questão dos interesses. Então, eu quero que agora também você divulga para as pessoas de Suzano. Sem dúvida. De 30 a 50 anos. Que falam somente de política. E aí, eu faço, de repente, os mesmos três anúncios para esse conjunto de anúncios B. É mais ou menos isso que eu falei? Sem dúvida. Você cria conjuntos. Você não tem necessidade de criar só um, dois, três. Eu tenho campanhas minhas que rodam com 30, 40 conjuntos de anúncios diferentes. Dentro de uma campanha. Dentro de uma campanha só. O objetivo é uma só. É conversão? É conversão. O que vai diferenciar vai ser o seu conjunto de anúncios. Você vai criar inteligências diferentes. E aí, do conjunto de anúncios, você vai também ter o gasto diário para cada conjunto de anúncios. Tem CBO e ABO. CBO, você entrega para o Facebook. 10 conjuntos de anúncios. Coloca 200 na mão dele e fala, Facebook, você vai gastar de acordo com o que trouxer mais resultado para mim. Você vai ter 200 reais para gastar em 40 conjuntos de anúncios. 40 conjuntos de anúncios. Você vai lá e ele vai tentar te trazer o melhor resultado. Só que, na realidade, às vezes, um público é maior, o outro público é maior. Ele gasta mais em um. Você não tem essa ideia. Você não tem controle. Não tem esse controle. E tem o ABO. O ABO, você cria a sua campanha. No conjunto de anúncios, você estipula. Então, se eu vou testar 10 conjuntos de anúncios diferentes, eu coloco 20 contos, 25 contos em cada, e eu vou testar com a mesma regra. Aí, no dedo, eu vou descobrir o que é melhor ou não. E, num processo de escala, eu posso fazer o meu conjunto em ABO, seleciono os top 3, depois de passar a janela de anúncios, seleciono os top 3, aí eu duplico e jogo no CBO. e falo, porra, tá vendo? Já tenho 3 top, agora Facebook. Agora você pode gastar meu dinheiro aí e achar o melhor resultado. Uma aula, hein? Uma aula que nós estamos tendo aqui, viu? O Gabriel Skundis, que deles é a inspiração, chefe, amigo, abraço. Bruno Prado manda 100, top. Ivan Roberto Silva Falcani, deles é o cara, mudou minha empresa. Então, respondendo a pergunta aí do Alexandre, então não existe, de repente, um valor ideal, um valor certo, que você investe a porcentagem sobre o faturamento. Não, você tem que entender, primeiro, quanto você pode gastar para fazer uma venda. Se eu tenho um produto de 100 reais, tenho 50% de lucro, eu tenho 50 reais. Porra, então eu posso gastar até 25 reais para fazer uma venda? Porra, está dentro do seu objetivo de campanha? Está dentro do seu valor esperado? Aí você vai escalando o seu negócio. Mas não adianta você pensar só em percentual, mas sim dentro do seu resultado. Eu preciso, eu posso gastar até 10 reais para fazer uma venda. Porra, estou fazendo venda para caralho com dois contos? Eu vou investir 50% do meu faturamento? Eu vou trabalhar de forma diferente para escalar isso? Se eu estiver passando o meu... Ah, fazendo a 14 reais, aí você já tem que soltar o pé. Só que existem processos dentro desse caminho, que são os processos de otimizações. Otimização de campanha. De otimização de campanha. Então, você consegue dentro da sua campanha, porque nada, 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 você compra dados. Hoje eu vou perguntar para você, quem é a sua persona? Se você é anunciante, você vai saber. Muito fácil. Por quê? Dentro das suas campanhas, ele vai falar que o seu público de 23 a 25 está comprando mais. Que o usuário do iPhone está gastando mais com você ou não. Se o cara, o seu usuário, ele usa mais desktop, ele usa mais mobile. Se eu faço uma campanha hoje a nível Brasil, eu consigo entender os estados que mais estão consumindo meu anúncio. Então, o que eu vou fazer no processo de otimização? Tudo que está gastando aleatoriamente, eu tiro e foco só na onde está dando bom. E aí, eu vou otimizando as minhas campanhas. Existe vendedor no tráfico hoje? Tem muita gente que vende nada hoje também na internet. E ainda assim, vem... Pô, eu comprei um curso que eu falo... O cara mais enrola para entregar o conteúdo do que entrega o curso. Eu falei, eu comprei evento, velho. Que merda. Esse cara vingador no evento. Mas o que te vendeu? Foi oferta. É oferta, exatamente. Ele te fez oferta. A qualidade do seu curso, a qualidade do seu conhecimento, a qualidade daquilo que te entregou, ele vai te fidelizar. Ele vai te trazer uma recorrência. Mas o que vende oferta, cara? Eu vi um cara vendo esses dias, aprenda a orar em 5 minutos. Esse cara fez mais de 2 milhões só nesse PLR. Você vai pagar 140. Aprenda a orar em 5 minutos. Você não está sendo atendido nas suas orações porque você não sabe orar da forma certa. Tem um pessoal aqui falando. Mas aqui o nosso deles é bem específico e nichado e referência no Face Ed. Mas mesmo assim, eu vou jogar a pergunta. Somos uma assistência técnica de manutenção do celular. O Google só dá bloco nas nossas campanhas. Existe alguma estratégia? Liga para o Google. Tem que analisar as políticas. Igual o Sobral fala, velho. Liga para o Google. Já rodei campanha a Google. Cara, mas de verdade, hoje o Otávio, que cuida da nossa parte do Google. Cara, tem 15 anos, eu acho, de experiência aí. Zica. Mas não se compara os anúncios rejeitados do Facebook com o Google, cara. Dentro das políticas, tanto do Facebook Ads como do Google Ads, você tem tudo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, alguma coisa você está ferindo essas políticas e está sendo rejeitado. E quando você é rejeitado, ele te mostra um porquê. Sim. Eu até tenho, cara... Diferente do Google, o Facebook, ele gasta o seu dinheiro, né? O Google, ele não gasta o seu dinheiro, né? Praticamente assim. O que eu tenho lá, se você não tem uma campanha, a sua campanha... O Google entende que a sua campanha é uma bosta, ele não roda, cara. O Facebook, ele roda, praticamente. O Google, ele... Mas ele te avisa, ele fala assim, apresado, limitado... Ele te avisa. E aí eu fui ver uma aula lá, dizendo... E aí o pessoal fala, sua campanha não está bem montada e o Google, ele não vai gastar o seu dinheiro, né? Então, tem essa questão. E olha só que bacana. O Alexandre Oliveira, né? O Alexandre Oliveira, que é da Clínica Oral Unique, nossa patrocinadora aqui, ele falou, Felipão, quero almoçar com o Delis. Alexandre Oliveira, eu vou agilizar esse almoço aí pra gente, porque o Delis aí veio pra contribuir e com certeza vai ajudar as coisas que você deve estar aprontando na sua cabeça. Eu vou fazer essa ponte aí. O momento de fazer um criativo, você recomenda vídeo ou imagem? Qual converte mais? É teste. Isso é fato. Mas qual é a vantagem do vídeo? Fala bem do vídeo, que nós somos uma produtora de vídeo nessa bagaça. Eu prefiro vídeo, porque você consegue criar um público que visualizou o vídeo dentro da sua própria campanha. Então, eu rodo campanha de vídeo, depois eu crio um público personalizado de quem assistiu 75% do meu vídeo, 95% do meu vídeo. Depois disso, eu crio um lookalike. Falo, Facebook, tá vendo esse modelo que eu te entreguei? Me entrega 1 milhão e 500 pessoas com 1% de diferença, mais 1 milhão e 500 com 2% de diferença e você vai escalando. Então, você tem aquela questão de rastreamento também? As pessoas que interagiram nas minhas redes sociais nos últimos 60 dias, as pessoas que... Isso, né? Eu acho que isso é um beabado gestão do tráfico, né? É um público morro, né? Eu quero 90 dias, 60 dias, 45 dias, 30 dias, 14 dias, 7 dias. Aí você vai criando exclusão. Vou anunciar para 60 dias excluindo os 30, ou seja, vou pegar do 31 ao 60. Cara, é muito... Eu crio um de 30 excluindo o 15, vou anunciar os 16 para cima. Quem falou que tráfego não é matemática é uma desgraça, né? Ele é matemática pura, né? É números em cima de números. É números em cima de números. E você não pode ter sentimento. Porra, você cria aquele puta daquele criativo, você aposta tudo nele e você fala, cara, esse daqui vai ser foda. Aí os números estão te agradando. Você fala, não, vou insistir antes, porque eu acho que essa porra vai ser foda. Só que essa porra, ela pode ser foda num conjunto de anúncios, que são personas diferentes, são públicos diferentes, mas ele pode dar ruim num outro. Você entendeu? O que dentro do Facebook Ads, você tem que ter uma certa conexão. Um exemplo, eu vou anunciar para clínicas dentárias. Porra, eu vou trabalhar de forma diferente. Não atenda seu cliente, não atenda seu paciente. A minha página de venda vai vender o mesmo produto, mas na foto é uma mulher de avental digitando. Alguma coisa nesse sentido. Agora sim, o Facebook, ele tem as suas regras, as suas éticas. Como que ele... Por exemplo, para você fazer vários anúncios, de repente uma clínica odontológica ou uma clínica de estética, você tem que ter os seus cuidados nos criativos, porque senão é bloco inacerta, né? É a promessa exagerada, é o comparativo. Eu não posso, de repente, trabalhar valores, eu não posso trabalhar... Valores pode, tranquilo. É tranquilo. Desde que seja plausível, sim. Eu lembro que eu fui fazer um... Importante falar em primeira pessoa, sabe? Tipo, imagina como... Eu perdi 30 quilos em 15 dias. Pô, o Facebook entende diferente, falando sobre mim. Agora perca 30 quilos em 15 dias. Tom e bloque. Pô, todo mundo na oferta fodido. Nicho black. Você entendeu? Nicho black. Proibidaço. É verdade. Assim também o... Assim também a questão do sorteio, né? A questão de rifa, de... Eu fui fazer uma campanha, cara. Deu muito ruim. Que era negócio de sorteio. Rifa. Compre aqui. Ganhe 500 reais pagando 5. Putz, cara. É oferta. Graças a Deus que não era a minha BM, mas tomou vários blocos. Não saiu nunca, né? Não saiu. Não saiu nunca. E eu falei pro cliente, olha, toma o seu dinheiro porque... O cara que trabalha... Não sei. O Facebook trabalha com a Casa Loteri Cônia, né? Eu conheço gestores aí que... Que são especialistas em nível black, porque o cara tem que ser uma ratazana, né? Não, o cara pegou um conjunto, ele escala milhões de vezes, ponto. Toma bloco e já parte pra outra, contingência total. Porra, mas dá um trabalho, bicho. Dá um trabalho. Mas às vezes é uma dor de cabeça que compensa, né? Sim, sem dúvida. Pra quem é focado nisso, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora aqui tem uma pergunta em português e espanhol, do Adriano Ferreira. Olha, eu perdi 3 quilos. Com os boletos dessa semana. Alexandre, você é foda, hein, gatão? Gasta dormindo. Rapaz, é. Então, eu perdi 3 quilos com os boletos dessa semana. Exatamente. Eu preciso começar a perder quilos com meus boletos também. É, vamos lá. A publicidade é aziguar para todos os países. O NABM del Brasil pode anunciar em outros países. Nós anunciamos já, com certeza. Daqui você pode anunciar. Você percebeu que o meu espanhol é um gaúcho, cara? Ele é um gaúcho com português. Mas cada um tem a sua moeda corrente. A NABM Brasil, ela pode anunciar lá no Peru, por exemplo? Então, eu sempre rodei campanha para o Brasil. Eu fui fazer uma campanha para o Paraguai. Tive que criar uma NABM nova e colocaram na moeda Guarani. Na moeda Guarani. Sim, mas toda vez que eu rodei a campanha, eu já rodei campanha no Paraguai. Eu rodava a campanha, dava ativo, mas não gastava um real. Aí, porra, o cara não sabia o que fazer. Botava a campanha, ativo, não gastava um real. Não tinha uma impressão, não tinha porra nenhuma. Consegui contato com o Facebook. Essa foi. Tive que trocar a BM, trocar a moeda corrente. Aí, performou legal lá. Caramba, hein? E é uma matemática mais difícil ainda. Analisar com a PI em real, que você já está acostumado. Você pega um Guarani, que eu acho que um real dá 100 mil Guaranis. Mas, porra, é tanto zero que você não consegue nem... Eu, quando fui para o Paraguai, tive que trocar meus reais pelos Guaranis. Eu falei, nossa, estou rico. Estou rico. Aí, eu fui comprar um prático mesmo, 200 mil Guarani. Eu falei, não estou mais rico. Mas tive o prazer dos zeros na conta, né? É, pô, tive muito prazer. Gabriela, Gabi, ela pergunta. Então, é uma pergunta bem interessante que eu gosto de fazer. Que, claro que todo mundo tem esse segredo de uma forma diferente, mas para você. Qual o segredo do sucesso? Cara, o segredo do sucesso é persistência. A Gabi é foda. É minha mulher. Porra, isso daí é o meu maior prêmio. Gabriela, Gabi, então a sua mulher é o seu maior prêmio. Ela é minha parceiro na Monstra, cara. Qual que é o segredo do sucesso na minha concepção? Resiliência, cara. Resiliência. Resiliência. Você é um cara que nunca... Eu acredito que você... Nunca, talvez na sua cabeça, você pensou que ia dar errado, então. Porra, sempre deu. E dando errado ali. Mas dando errado, uma hora vai dar certo. Preciso ter uma ideia. A resiliência, né? Eu sou formado em Direito. Porra, nada a ver com isso. Minha empresa anterior trabalhava com Constituição Civil. Me vi numa situação, mas eu não tive aquele orgulho de ter que aprender uma modalidade do zero, uma modalidade nova, começar a escalar. Não é todo mundo hoje que vai virar um gestor de tráfego e vai ganhar um dinheiro fácil. Não, é difícil pra caralho. O cara tem que estudar, o cara tem que entender, tem que se alimentar, cutucar botão, testar, fazer o cacete aquário. O gestor de tráfego é uma profissão que praticamente aí nasce mil por dia, mas de repente só um passa, né? É difícil. É difícil passar. Você já nasce fadada, não dá certo. Isso é fato. Porque o Facebook não tá nem aí, não permite erro. Você errou com o meu dinheiro. Tchau. Esquece do espalhito. Mas você tem que entender o processo, entender que você tem que falhar, que você tem que errar e você vai buscando mais e mais e mais conhecimento. É muito punk, cara. E a gente, pô, tô há três anos nessa batalha aí, comendo o Facebook quase de segunda a segunda. Você é uma pessoa que estuda diariamente até hoje? Cara, olha, eu falo que a matemática correta é 70% de execução, 30% de estudo. Então você é uma pessoa que executa bastante. Eu executo tudo que eu penso, mas procuro e me cobro pra caramba, cara. Pô, se eu passar uma semana e não aprendi uma modalidade nova, algo novo, não busquei entender alguma coisa, isso me incomoda pra caramba. Eu já não durmo, eu sempre tenho que estar numa constante. Porque o Facebook é constante. O gerenciador de anúncio muda toda hora. Cada hora é um botão novo, cada hora é uma ideia nova, uma API de conversão. Você abre praticamente o gerenciador de anúncio todos os dias. Todos os dias. Porra, vai dinheiro pra cacete. Se eu esquecer um dia ali, eu volto, pelo amor de Deus. Você é doido? É verdade. Quem investe bastante não tem como. Não tem como. Pessoa que esquece que foguete não dá ré. Orgulho. O SMBoot tem na versão em espanhol? Temos uma pergunta que está aparecendo preparada para outros idiomas. Tem, tem um representante lá, é Fórmula Del Êxito. Ele atende. Fórmula Del Êxito. A nossa plataforma é traduzida em quatro línguas diferentes. Aí, ó. Nasceu em Mojishu para Estados Unidos e Dela América. E nós temos a Fórmula Del Êxito, que ela é representante da SM lá no Paraguai também. Bacana. O que um gestor de tráfego precisa saber para prestar serviços para as empresas? Um gestor de tráfego... Tráfego. Precisa saber para prestar... Tráfego, porra. Tráfego, porra. O cara precisa... Mas é uma maneira muito foda, cara. Você prestar serviço. Um gestor de tráfego, ele pode bater numa lavanderia e falar, eu quero fazer uma gestão de tráfego para você. E como que, de repente, ele pode vender bem o seu serviço para as empresas? Como é que um gestor de tráfego bateria na porta para prospectar um novo cliente? Na sua visão, na sua opinião? Sem nenhuma experiência, nenhum portfólio positivo? Seria já difícil, né? É mais difícil. Mais, cara... Ele teria que pegar os clientes como cobaia? Olha, deixa eu pegar aqui... Você vai aprender com o dinheiro dos outros. Você não tem como aprender sem executar. Geraldo Rufinho, eu já falava no Malafaleza, você empreenda no CNPJ do seu patrão. Sem dúvida. Total. É o melhor lugar. É o melhor lugar para você. É o melhor lugar. E você vai aprender com o dinheiro dos outros. Isso é fato. Só que você tem que ter a responsabilidade para que você consiga novos clientes. Prospectar é muito fácil, porra. Se você abrir o Google, o que você quiser ali, digitar pizzaria, que pizzaria que não precisa de um tráfego bem gerido. Isso é fácil. Só que se você confia no seu trabalho, o seu emprego vai ser intelectual. Você não vai ter que investir no cara. E tem também aquela questão dos gestores de tráfego que entram com porcentagem de lançamento de curso, né? Sim. Esse já é o cara que já tem mais segurança. É um nichado, né? É, é um caminho de lançamento. Porra, tem um trabalho meu que cobra mensalidade e ele só trabalha em lançamento se ele for com o produtor. Olha só. O que seria a co-produção? Você lança um curso, eu vou lá, tá na Hotmart, põe lá, porra, 50% é meu, 50% é seu. Cria-se todo o processo de lançamento e já vai caindo. 50 pra uma conta, 50 pra outra. 50 pra uma conta, 50 pra outra. Ele entra na co-produção. Mas o cara tem o intelectual pra trazer o cliente pra dentro. E você trabalhar com o dinheiro dos outros é muito da hora. Você prestar o serviço, você ganha uma experiência executando. E se você realmente acredita no seu potencial, você sabe que é um processo que você precisa aprender. Porra, se eu cobrar 50 reais, eu tô aprendendo e ganhando. Exatamente. Você entendeu? Porra, eu já comecei no meu processo de escala, eu tive amigos, cara. Que porra, eu não cito o nome, nada. Mas eu tive amigos aí que eu tava aprendendo o processo, mas eu não tinha grana. Eu queria entender. Eu até falei, brother, deixa eu rodar tráfego pra você. Porra, deixa eu rodar tráfego pra sua empresa. É porque aí o cara só paga o anúncio e você vê o negócio acontecendo. Te garanto 30%. Se eu não conseguir, eu pago esse dinheiro pra você. Nem tinha pra mim. Eu pago esse dinheiro pra você. Porra, e não deixaram. Não deixaram. Hoje, já me pediu pra rodar tráfego. Falei, porra, sem problema. Você é meu amigo. Meu brother, cara. Eu cobro 15 palas. Não tenho tempo pra fazer. Exatamente. Já cobro pra fazer. É igual quando eu venho perguntar se eu faço casamento. Fala, cara, 30 mil eu faço. Não, mas tá caro. Então, é que a gente não faz casamento. Sem dúvida. Você entendeu? Tem o SM Bolt. E qual que eu vou ter? Tem algum outro produto? Tem a SM Delivery. Ele tá lançando agora essa semana. A SM Delivery tá com exclusividade aqui nessa parada, porra. SM Delivery. O que é o SM Delivery? Você falou nos bastidores. Conte pra gente. É um sistema de gerenciamento de pedido automático. Ele é como se fosse uma plataforma do iFood, só que é a única no Brasil integrada em todas as redes sociais. Ou seja, eu posso fazer um pedido pelo Instagram. Você pode fazer um pedido pelo Instagram, você vai ser atendido por um robozinho, vai ver o cardápio, vai comprar, ele vai calcular seu troco, ele vai fazer o caramba 4, vai deixar ponto de referência, vai entender a sua forma de pagamento, você deu o ok, ele já sai direto na cozinha, a impressora. Já sai na impressora da cozinha. O cara pega o pedido, o único trabalho do proprietário do nosso sistema, do nosso cliente, é aceitar o pedido. Ele aceitou o pedido, o cliente é notificado. Seu pedido foi aceito, você tá em preparação. O cara vai lá, preparou tudo, saiu tudo bonitinho, pô, foi pra entrega. Ponto, seu pedido, você tá aguardando entrega. Tem o aplicativo do Motoboy, viu? E tem o aplicativo do Motoboy. Tem, tem o aplicativo do Motoboy. O iFood hoje fica com 30% do seu faturamento. E por que que hoje a galera usa o iFood? Uma, é praticamente um marketing, é fato. Outra, a mobilidade, o Motoboy, não preciso ter o Motoboy. Porra, mas eu sou um cara esperto, porra, trabalho no iFood, contrato a SM Delivery, não pago taxa de comissão, não pago nada. O cara comprou pelo iFood, eu crio um cupom de fidelidade dentro do meu sistema e coloco lá pra ele, faça o seu pedido pelo WhatsApp e ganhe 10% da sua próxima compra. Cadastro o Motoboy do iFood. Baixa um aplicativo aí que eu pago dois contos a mais pra você na entrega. Quando chegou o seu pedido, você notifica todos os Motoboy. O cara que quer aceitar, pega o seu pedido e some da tela dos outros. Então você vai trazendo todo uma lista de clientes fidelizado contigo. Caramba, meu. Que doideira, hein, cara? É muito louco, cara. Quanto tempo você tem quando você lança essa plataforma, você lança esse seu sistema? Quanto tempo de vida você dá pra ele? Isso aqui vai dar certo. Cara, ele já começou. É o MVP, né? O M11 por nosso MVP. Quanto tempo assim você avalia um negócio assim, você monitora esse negócio pra dizer, pra saber se ele vai dar certo, se o público aceita ou não? Eu digo isso não pelos seus produtos, mas de repente como que a gente avalia isso? Ah, essa sala de podcast eu sei que deu certo porque em seis meses eu consegui bater minha meta e o canal do YouTube monetizou. E hoje a gente tem a grade horária noturna praticamente completa. Como avaliar se um produto ou um serviço está no seu período de teste ou se ele já foi validado pelo consumidor? Principalmente pelo feedback. Hoje a gente que trabalha com tecnologia é uma coisa muito constante. Então aquilo que não está dando certo por algum motivo, uma adaptação faz ela dar certo. Então você tem um processo evolutivo muito grande. Pra você ter uma ideia, hoje, quando nós iniciamos a SMBot, ela tinha três integrações. No meio do caminho a gente viu que o negócio tinha que se diferenciar. Porra, voltamos no Instagram. Fomos a primeira plataforma do Brasil hoje a ter integração API oficial do Instagram. Porra, todo mundo tal, subindo o negócio. A gente já chegou numa escala de mercado. Pô, então vamos fazer mais uma integração aqui. Vamos botar agora o e-mail no negócio. Porra, mas eu queria que meu cliente ficasse dentro do meu sistema. Vamos criar um chat interno pra cada um não precisar ficar se comunicando pelo seu WhatsApp pessoal. Então, dentro do nosso processo hoje, que é um processo de tecnologia, ele muda todos os dias. Os nossos sistemas, praticamente, aquilo que já está validado, que já está rodando, que já tem um know-how, ele recebe praticamente, possivelmente, daqui umas três horinhas, e aí entra a atualização nova. Toda madrugada entra uma atualização nova. A gente acorda, às vezes, os programadores, porra, mano, fizeram uma parada muito louca, cara. Você acorda de manhã, porra, deu certo. Mas já acordou de manhã, porra, deu certo. Testaram de manhã, entrou fluxo, caiu todo mundo. Porra, fodeu. A questão é muito certo. Você é louco, não tem como. Bacana, bacana. O pessoal aqui, André Ricardo do Fiore, ele salvou a minha contabilidade. Super recomendo. Como qualificar os leads? Digo, por exemplo, meu ticket médio é de 8.200. Então, tem que ser um público mais direcionado. Como funciona a qualificação de um lead? Quando eu sei que um lead é uma bosta? Quando eu sei que um lead é bom? Quando eu sei que um lead é quente? Quando dentro do seu conjunto está convertendo dentro daquilo que você pode pagar. Porra, você criou um conjunto de anúncios. Eu posso gastar 50, estou vendendo a 40, é um lead bom. Posso melhorar? Sempre posso melhorar. Então, você vai analisar nesse período. Eu vou vender um produto de 80, o ticket médio é de 8k. 8 mil. O cara tem que vender para nego com grana. Aí você tem que entender e parar. Como que uma pessoa com grana se porta? Aonde ela está? Como que eu prendo a atenção dela? Sim, sem dúvida. Qual que é o linguajar que eu vou usar? Imagina, 88 pau. Vou chegar para o cara. E aí, brother? Compre a minha parada aqui de 8k. Você entendeu? Então, você tem que saber o linguajar. Você tem que entender primeiro a sua persona. E depois você vai entender como que você vai atingir ela. Entendeu a sua persona? Você sabe como você vai se comunicar. Como que eu vou atingir ela? Pô, cara. Quero vender para um ticket de 8k. Meus primeiros testes que vinham na minha cabeça aqui. Entender a minha persona. A idade da minha persona. Nem trabalharia a princípio. Rolaria uma campanha. Sobre aquele produto que eu faço mesmo. Sobre o que o meu produto. Qual dor ele soluciona. O que ele é. Rodaria essa campanha de video view. Nos bairros. Nas cidades mais ricas do Brasil. Depende se ele atender a nível Brasil. Porra. Onde que tem os shoppings mais foda do Brasil. Mapeio. Meta um pino ali dentro. As cidades. Bairros. Poder requisitivo. E vou entendendo essas regiões. Solto lá. Porra. Depois eu anuncio. Faço um remarketing. Eu crio um lookalike de quem assistiu. 75% no meu vídeo. Porra. Se o cara você fez um vídeo sobre o seu produto. Solucionando um problema. De um minuto. O cara que assistiu 75% dessa porra. Ele teve interesse. Ele teve interesse. Se ele não comprou. Você vai tentar matar isso dentro de um remarketing depois. Mas porra. O cara parou ali. 75% de um vídeo de um minuto. Se a porra quer comprar. Ele se interessou. Só não foi quebrado uma objeção. Por isso o importante é sempre a escala do seu remarketing. Para tentar ir quebrando objeção de forma diferente. Prova social. Está vendo ali o Felipe? O porra. Gastou comigo aqui. Mas olha o que ele ganhou. Você vai criando provas sociais. Você vai quebrando objeções diferentes. Existe hoje. Que compõe a oferta. Não só o criativo. Mas uma coisa que é importantíssima. Que vende pra caralho muito. Que é a copy. É a copyright. É a copy. Como você vai persuadir. Existe técnicas absurdas. Eu fiz um curso uma vez de copyright. Você já não caiu naquela desgrama do curso. Aquela encoragem base. De 990 e pouco. Por 199 reais. Aquela merdita daquele reloginho. Vou inspirar em... E o reloginho ele volta toda vez. Você volta no site ele está lá. Ele nunca expira. No cast dele ele volta. Ele é um... É, mas você está ali. Mas quantos... Porque as pessoas compram... Elas compram pela emoção e justificam. Exatamente. Exatamente. Esse é fato. Se você comprou ali. Você vai comprar por impulso. E o objetivo do copyright. É fazer com que você realmente haja no seu impulso. Vamos vender aqui o seu peixe. Quais são as integrações possíveis na SM Boat. Para as empresas. Quais são as integrações possíveis. É foda. É fodástica. A SM é foda. É o WhatsApp. Facebook. Telegram. Site. SMS. E-mail. Google Chat. Porra. Google Chat. Você sai na frente do seu concorrente. Você entra no Google. Você digita lá. Aparece as empresas. Aquele botãozinho. Ligar. Rota. Como chegar. Alguma coisa nesse sentido. Quando você é integrado pela SM Bot. Aparece um botão a mais. Chat. Então você pode clicar ali. E tem vários atendentes atendendo naquele momento. E tem o sistema API. O que é uma API? É a nossa codificação aberta. Para ligar ao seu sistema próprio. Um exemplo. Você tem um sistema de venda. Porra. Deva. Comprou lá. Vende. E tem o seu processo de entrega. Conecta a SM Bot. Com o sistema de pedidos da Deva. O cliente digita o número do pedido. O próprio robô já vai falar o status do pedido. Para onde está chegando. Que localidade que está. Isso. Viu. WhatsApp. Isso é uma integração API. E o nosso sistema vai lá. Consome a sua informação. Valida a sua informação. E entrega para o seu cliente. De forma automática. Você tira 70% do seu processo repetitivo da empresa. Você foca o seu capital humano. O seu processo humano. Na onde realmente demanda. Que traz recurso para a empresa. Deixa que o processo automático vai matando aquele cotidiano do dia a dia. Segunda via de boleto. Imagina você ter um financeiro gerando segunda via de boleto. O robô faz isso automático. Caramba, meu. A gente tem uma integração muito punk, cara. Que é um sistema próprio nosso. A gente não comercializa ele. Mas é interno. Inclusive o Alex, programador foda que criou para a gente. Que é do nosso time. Esse robôzinho todo dia 9 horas da manhã. Esse algoritmo entra no nosso sistema financeiro. Vê quem está devendo. Quem tem boleto vencendo no dia. Copia o boleto desse cara. Código de barra. E manda uma mensagem no WhatsApp. Chamando o cara pelo nome. E aí fulano. Tá aqui, pô. Hoje venceu o boletim. Para você não esquecer de pagar. Mas se você já pagou. Desconsidere isso daí. Daqui três dias. Se o cara não pagou. Ele confirma. Se o cara deu baixa automática. Não pagou. Pô, meu amigo. Três dias. Se o boleto está atrasado. Faz três dias. Se pagou. Desconsidere isso aí. Mas se não pagou. Paga. Você pode ser bloqueado amanhã. Então. Todo um processo autônomo. Que antigamente. E a sua inadimplência basicamente cai. Porra. Hoje a gente tem aí. Uma quitação de boleto. Em torno de 96. 93%. Foi o nosso mínimo. No mês. Caramba, cara. Foi o nosso mínimo. 93% de quitação de boleto. E o nosso sistema sempre sendo boleto. Tá merda, hein cara. Um case de sucesso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Porque o pessoal está tendo uma aula de tráfego. Então as perguntas. Vem, cara. Não tem como. Deixa eu ler a pergunta antes. Porque às vezes aqui cai umas pegadinhas. Então tem que ler antes aqui. Aí, né, Gabriel. Aí você fode. Mas eu vou. Eu vou ler, né. Estou rodando uma campanha na minha BM. E não estou conseguindo trazer retorno nem leads. Onde o erro pode estar? No anúncio que não ficou legal, porra, velho. Aí. Aí fodeu, cara. Aí fodeu, velho. Aí tem que novamente. 70% vai estudar. Vai entender o que está acontecendo. Muda o anúncio. Eu acho que uma grande dica que eu peguei no curso do Sobral. Ele fala, velho. O Facebook dá uma biblioteca de anúncios, né. Eu sempre, quando vou anunciar algo, eu vou lá na biblioteca de anúncio e falo o que o concorrente está fazendo. E eu vejo lá. É, cara, é um copia e cola. Eu falo, meu, gostei dessa chamada de texto. Você já está anunciando há seis meses o mesmo anúncio. Pô, essa porra está com verdade. É, cara, é muito fácil. E às vezes eu falo, pô, um anúncio que eu fiz para uma empresa de empreendimentos, deu muito certo, cara. Foi aquele anúncio estilo notícias do G1. Uma tarja vermelha, coloquei o nome da cidade, eu vendo as aceleradas em Carapicuíba e tal. Por que eu vi uma empresa também fazendo? Falei, meu, isso aqui está fazendo na moca, está dando muito certo. Esse cara está anunciando há muito tempo. Cara, eu peguei aquilo, copiei, coloquei na minha campanha e eu tive leads a cinco reais, convertendo apartamentos de 220 mil. Pô, você é louco. Minha campanha estourou no norte. Perfeito. Então, assim, eu acredito aí, Gabriel, que você tem que, de repente, vai na biblioteca de anúncios, né. Veja o que você está anunciando. Pega essas referências, veja o que os concorrentes estão fazendo, né. O criativo, né. O criativo. E saber pedir. Exatamente. O Facebook, ele te entrega tudo o que você pede. Ele é foda, ele te entrega o que você pede. Mas se você pedir errado, vem errado. O cara rola uma campanha de alcance e quer ter venda. Como? Sendo que o objetivo de campanha é alcançar. Exatamente. O cara tem uma campanha de envolvimento. Porra, mano, minha conversão aqui, meu custo por resultado, não está existindo. Porra, o objetivo de sua campanha não é essa. Exatamente. Você tem que saber. É a hora de pedir, o momento de pedir o Facebook te entrega. Eu, às vezes, faço uma campanha de alcance, né. Até para ficar anunciando toda terça-feira, pelo cash e tal. Mas eu, às vezes, eu quero conversar, né. Eu falo, cara, você não precisa me impactar. Eu sou impactado 15 vezes por dia. Fala no Facebook, eu já sei, cara. O programa é meu. Pare de entregar isso para mim, né. Olha aqui. O Alexandre Oliveira, da Hora Única, ele fala, quero esse sistema da minha empresa para cobrar a minha turna. É possível ter o sistema para cobrar boletos de empresas? Sem dúvida. Totalmente, sem dúvida. Eu vou fazer esse casamento para a gente almoçar junto nós. Você vê se eu acho que vai valer a pena. Pagando almoço? É, o Ale... O Ale, ele entra no restaurante, ele tem umas paradas, no bolso, que agora ele é tecnológico, mas ele encosta a maquininha somente no celular e o bagulho já debita lá. É... Criativo contra a copy, né. Qual investir mais tempo? Eu invisto mais tempo no criativo ou invisto mais tempo na copy? Ó, fizeram uma pergunta e doaram 10 reais. Mal sabem que esse dinheiro eu vou ver só depois, porque eu ainda não atingi os 100 dólares no YouTube. Porra, eu deveria ter colocado meu Pix para receber esses 10zão. É... Onde que eu invisto mais tempo? No criativo ou na copyright? Cara, eu sou bem diferente. Eu crio... O criativo, ele vai te chamar a atenção. Isso é fato. Mas lá na empresa, hoje, o que a gente faz? Todo o criativo que a gente vai criar, ele é baseado dentro da copy. Ele tem que se comunicar com a copy. Não adianta eu fazer um criativo e não se comunicar com a copy. A copyright, ela é o quê? Para quem não entende nada do que a gente está falando aqui. É o texto de legenda, praticamente, não. Não só o texto. A imagem tem copy. O vídeo tem copy. O processo tem copy. Se a gente coloca o nome do arquivo na hora de subir, ele influencia nisso também ou não? Cara, eu nunca validei nesse sentido. Nunca validei. Mas ela tem que se comunicar. Você tem que criar... O Google, se não me engano, se você sobe a imagem... Não, o Google tem várias paradas diferentes. Você tem um artigo dentro. Você tem um artigo clicado, carrega para um blog, você é tagueado de uma forma melhor. O Google é uma bruxaria. É outra. Você é louco. E em questão do tempo, eu quebrei esse raciocínio, mas a pergunta basicamente é, criativo ou copy? Qual investir mais tempo? Onde que eu invisto mais tempo? Um complementa o outro. Você não vai vender sem copy e você não vai vender sem criativo. Você precisa dos dois. E você tem que fazer uma sinergia entre eles. A gente começa um processo criando a copy. A minha copy do anúncio. Porque ela vai se basear como o meu criativo vai ser escrito. Psicologia das cores, qual cor que eu vou usar, qual que vai ser, porra, eu estou falando aqui, a escala e seu atendimento em sete vezes sem contratar um funcionário. E vou colocar a foto de um cara na praia. Não se comunica uma coisa com a outra. Agora, se eu quiser usar uma foto na praia, tenha liberdade, não vire escravo do seu trabalho, controla a sua equipe na palma da minha mão. Ah, isso que eu comunico. Você viu? Você criou aquele criativo. Mas a copy tem que ter essa sinergia. Ela tem que se comunicar com o criativo. Sem dúvida. Quando o criativo não casa com a copy, a merda está feita na gestão de tráfego, praticamente. É, mas dá para solucionar. Dá para solucionar. Porque é tudo você que testa. Um momento você testou o conjunto de anúncio, outra hora você vai testar o anúncio. A gente só sabe se vai dar certo testando, né? Testando, testando. Na gestão de tráfego não tem jeito, né? Esse é o teste, o teste teste. Eu, às vezes, testo o mesmo criativo com três, quatro copies diferentes, com três CTAs diferentes. Caramba! Testo, valido melhor, escalo melhor e substituo os outros. Pausa o que está ruim. Porra! Arrasta para si... Clica em saiba mais. Não, agora eu vou testar só o CTA. Então, pô, clica aqui e fale conosco. Pô, eu descobri, eu sempre imaginei que os valores dos planos aguçavam mais a curiosidade dentro do nosso sistema. Onde o cara clicava lá, pô, saber o plano. Pô, aí esses dias, uns meses atrás, nós tagueamos todos os botões com o link próprio. Porque a gente tem um sistema de gestão de link, que é nosso também, e interno. A gente começa a taguear o nosso sistema e o nosso pernel sai da onde está vindo. E eu mapeia todas as páginas. Criei uma só para o Google, criei uma página só para o TikTok, uma página só para o Facebook Ads, uma página só para o Remarketing, uma página só para a Ontologia. Assim, fui criando as minhas e fui tagueando os botões. 100% demonstração gratuita, clicava muito mais. Mas eu sempre acreditei que seriam os valores dos planos. Eu tinha certeza que aquele CT era foda. O que eu fiz com isso? Quando eu tive essa informação, não era que clique, arraste para cima e saiba mais. Não, não. Agora clique aqui e agende sua demonstração gratuita. E você tem que... Uma coisa que você falou é o seguinte, você tem que ser coerente, né? Às vezes não é o queridinho que você acha que vai bombar. São números, né? E são números, né? Você trabalha em cima de números, né? Tem que ser. Às vezes se é... A gente tem aquele sentimento desgraçado ali, cara. Deixa eu testar mais uma vez, cara. Às vezes se é um criativo ali e uma sugestão do estagiário, ela passa por cima. Sem dúvida, cara. Se o número passa, você vai ter que engolir aqui. Mas, cara, sabe aquele que você prepara absurdamente, porra, mano? Aquele criativo com fundo, edição de vídeo, legenda, tal. Pô, daqui a pouco você faz a porra de um storyzinho besta saindo de trás de uma árvore todo porra, aquela porra escalou pra caralho. É teste, mano. É teste, isso mata, isso mata. O pessoal fala muito da questão do TikTok, de outras plataformas. Acredito eu, igual a gente estava falando nos bastidores, que quando você entende o conceito do que é gestão de tráfego, entende o conceito de como se comunicar, é possível você melhorar a sua comunicação em todos os aspectos, né? Então, você, pra fazer um TikTok, um tráfego no TikTok, você tem que saber o que você está lá, né? Basicamente isso, né? E se sua persona está lá também. Exatamente. Eu fiz um teste que a minha persona não está lá. Tipo, eu anuncio para empresário. A minha persona hoje é um empresário de 31 anos a 55 anos de idade. Na maioria, homem. Pô, o cara que está lá no TikTok com 37 a grande, a maioria está disfarçado. Está disfarçado. Se não acerta, é desgrama. Está vendo a dancinha. Está lá pelo nome de José Pedro, fala que tem 18 anos, mas, mano, está lá disfarçado. Não bate, né? O cara não põe lá que eu sou empresário, o que eu tenho. Não, não tem. E outra, o TikTok está começando. A propagação dele está muito barato. O Pinterest também tem. O CPM do TikTok está muito barato, cara. O CPM, para quem ainda não... O custo por mil impressões. As impressões, elas são o número de visualizações que uma pessoa pode ser impactada, né? É, que na realidade você tem um alcance Nós temos um alcance que são as quantas pessoas foram alcançadas e a impressão quantas vezes apareceu a noite. A mesma pessoa... Pode ser a mesma como pode ser outras, mas ele vai taguear. Se eu aparecer três vezes para você, ele vai contar três impressões. Três impressões. Se ele aparecer uma para cada, ele vai contar mais uma de cada. Custo por mil impressões não quer dizer que mil pessoas viram o seu anúncio, então pode ser... Não, eles viram. Não mil pessoas, né? Mas pode ser que... Impresso. Impresso, eu posso ter entregado três folhetos para as mesmas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Bacana, bacana. É, a questão do TikTok e essas outras redes sociais e o próprio LinkedIn também, né? Tive uma aula, acho que uma aula que o Sobrói falou, cara, a partir do momento que você entende a base de gestão de tráfego do Facebook e Edson e do Facebook e Edson, velho. Essa é nova, hein? A por vez. Facebook e Edson e você aprende o Google Ads e você tem o conceito, né? Replica, total. Você sabe quem é a CPM, quem é a CTA. A ideia do algoritmo é muito parecida se você for pegar até a plataforma hoje do Facebook Ads, o gerenciador de anúncio e o gerenciador do TikTok é quase a mesma coisa. É a mesma coisa. Acho que essas empresas já vêm na criação inspirada do Face até para você não ter tanta dor de cabeça, né? Sem dúvida. Já está validado, pô. O que é o gestor de tráfego? Invistam nela. Sem dúvida. Criam uma plataforma muito diferente, pô. Até ter um processo de aprendizagem, a galera não vai. E a galera, de repente, não vai se adaptar, né? Tem que dar muito resultado, né? É... Vamos lá. Tem como fazer tráfego pelo... Tráfego pelo Kawai? Não... Eu desconheço. Eu também desconheço. Não sabemos responder as primas Falcone. Sorry. Dá para melhorar o tráfego do Instagram? Com certeza, né? Sem dúvida. Dá para melhorar. É uma pergunta muito... Instagram é muito aberta. Dá para melhorar o tráfego do Instagram? É que o Instagram nada mais é do que um posicionamento. É. Você direciona. Porra, quero anunciar só para o Instagram. Para o Instagram. Eu vou anunciar só no Instagram. E o Instagram tem vários posicionamentos internos. E aí você escolhe... Eu sempre brinco, né, cara? Eu rodo muito minhas campanhas inicialmente, posicionamento automático, ou seja... Está aí, Facebook? Dá uma olhadinha aí no meu processo de otimização e eu vejo onde eu estou consumindo melhor. Onde está gastando... Você não gasta melhor o meu dinheiro. Aí eu vou excluindo posicionamentos que não me trazem retorno. E vou afunilando o meu sistema até eu ter um custo melhor para o resultado. Exatamente. Bacana. É, senhoras e senhores, nós tivemos uma aula aqui hoje com Delis Maciel, ele que é um empresário. Galera que ama o suporte da SM Bolt. Super atenciosos. Galera puxando a sardinha, né? Mas vamos lá. O que pode ser feito para medir e melhorar os resultados com o tráfego? O que pode ser feito para medir e melhorar os resultados? Abra o seu gerenciador de anúncios todos os dias e veja os seus resultados. Contrate o gestor de tráfego. Contrate o gestor de tráfego, né? Contrate, porque... Tem que estar... Você falou uma coisa aqui no nosso podcast que você falou, cara, se eu ficar um dia sem olhar minhas campanhas, eu perco muito dinheiro dependendo, né? Da estratégia. Mas você não mexe. Não mexe. Você faz a análise, né? Você olha, é. Você, de repente, dá um tempo limite para falar assim, ah, esse lead está caro, mas vamos esperar então mais três dias para ver se vai baixar. Essa. Eu deixo o meu ciclo. Isso é meu, tá? É pessoal. Eu rodo uma campanha nova no terceiro, quarto dia, porra, meu custo para o resultado está altíssimo, foda-se. Eu pauso ela e já vou para lá. Tentar de novo. Mas o meu processo, pô, aumentou. Eu não vou pausar a minha campanha. Ela está dando bom. Deixa ela dar o ciclo dela. Deixa ela mudar sete dias. Depois você analisa os últimos 30, os últimos 14, os últimos 7. Você tem que entender. Tem que dar um momento, né? Porque é uma pizza. Hoje ela está entregando para uma fatia, amanhã ela pode pegar uma fatia ruim, mas as outras também pode ser uma fatia boa. Pode pegar uma azeitona preta no caminho. O Orkut está voltando, cara. O que você... Eu nem sabia disso. É, o Orkut está voltando. Essa promessa já tem uns anos, hein, bicho? É, mas agora parece que acendeu a chama lá do criador. Boa. Que aparece, que tem a concorrência. Você acha que essa volta ela pode ser positiva para a gestão de tráfego? Ela pode ser atrativa para o volume, né? Mais uma fonte. Mais uma fonte de tráfego. Eu acredito muito que o Orkut te daria bem agora, voltando. Quando existe uma concorrência, eles também são obrigados a baixar o seu preço. Então facilita mais para a gente. Porque se você pensar bem, né? O cara do... Talvez o cara, ele tomou uma rasterola do Zuckerberg, né? O Facebook fechou o Orkut. Mas hoje ele tem, né? O Facebook, ele tem o TikTok, ele tem o Instagram, ele tem o Snapchat. Vai que esse cara fala, mano, eu vou fazer tudo em uma pagaça só, velho. Pode ser, né? Sem dúvida. Estou jogando aqui a ideia. O bom que quando você é o lançamento, você é o analisado. Agora, quando você vai se relançar depois, você também analisa o que é bom e o que é ruim dos outros. Uma fonte de lançamento muito foda é o próprio YouTube. Pô, você... Estou pensando em trabalhar no nicho. Caralho, digita o nicho específico, olha lá no comentário, você vai ver o tanto de dor, o tanto de problema que a galera tem lá. Naquele mesmo nicho, se você pegar todo aquele problema, toda aquela dor e criar uma solução para aquilo, você lança melhor do que aquele próprio... Até para a questão das palavras-chave, né? Às vezes eu fico lá... Como que eu vou criar uma palavra-chave? Aí eu fico lá. Eu vou lá no YouTube e vejo os melhores títulos de vídeos que estão com visualizações. Aqui tem uma palavra já muito boa. Ou eu vou no Google, coloco a minha palavra principal e digito A e vejo o que vem. E aparece. E vou criando. Quando a gente fala de público saturado, as nossas campanhas, eu acho que... Nessas campanhas que eu senti, eu senti que meu público de repente saturou, inchou. Isso acontece, como que a gente entende que o público de repente... Pô, peraí, eu estou há três meses tendo sucesso na minha campanha, com o mesmo investimento, não mexi nada, mas agora não estou recebendo mais o que eu estava recebendo. É muita grana para você saturar um público. É muita grana que você vai ter que investir. Precisa saturar. O que satura é oferta. O que satura é sua abordagem. O que satura são os seus anúncios. A sua promessa satura. Mas o seu público não. Não, é muito difícil, cara. Você pega um público besta do Facebook, são 12, 13, 15 milhões de pessoas. Pô, botei 50 pau por dia e essa porra saturou em três meses. Não, cara. Tem o nível de frequência dentro do próprio gerenciador de anúncios. Você sabe a média de quantas vezes você está aparecendo para a mesma pessoa. Você cria uma campanha de remarketing. Pô, você olha lá, está com uma frequência de 5, 6. Deixa essa porra rodando um mês para você ver. Você saturou tudo. Pô, você ficou cansativo. A média da frequência é 2. Cara, eu sempre trabalho de 2 abaixo para o público frio. Agora, quando eu estou dentro do remarketing, eu estou com uma frequência até 4, 5, às vezes, dependendo do meu objetivo ali. Eu já fiz, eu uso até muito. Quando eu quero informar de forma barata para o meu público interno, eu uso o contrário do Facebook. O Facebook fala que no seu funil de venda você começa com reconhecimento, com uma campanha de alcance. eu faço o inverso. Eu crio lá o meu público personalizado. Porra, lancei um chat interno dentro do sistema. Quero só falar com essas pessoas que um dia interagiram comigo. Crio um público personalizado gigantesco que está em uma campanha de alcance que é barato para alcançar. Essa pessoa já me conhece. Ela já me viu. Ela já trocou uma ideia com a gente. Então, ela tende até mesmo dentro de uma campanha de alcance ela clicar no link. Sim. Você entendeu? Eu já fiz isso. Deu certo também. E eu faço muito. Pessoal, onde você cortou o cabelo tá? De parabéns. Só tá rojeando isso, o cabeleireiro. É... Um grande erro é investir muito em um único mês. Investir muito em um único mês. E pouco nos próximos meses. É importante manter constância para validar o seu anúncio. Eu vou investir milão esse mês. E no próximo mês eu invisto cinquenta dólares. O que que é? Tipo, é importante eu ter uma constância de investimento para saber medir também o meu público. É analisar. Porra, eu tô investindo mil. Resultado foi bom? Resultado foi ruim? Me trouxe um retorno? Resultado foi bom e o cara meteu o lucro líquido no bolso e querer investir só cinquenta e querer ter resultado de mil? Pelo amor de Deus. Agora eu quero também gastar mil. Tomou pau. Ele tem que começar de novo o processo. Facebook, ele te entrega aquilo que você pede. Se você pediu errado, você vai ter o resultado errado. Não adianta você esperar um mil reais de prejuízo. Porque no meio do caminho você tinha como analisar se isso tava dando bom ou tá dando ruim. O processo, o Facebook, ele te traz métricas diárias, porra. se eu só posso gastar dez reais pra dar uma venda, eu tô gastando cinquenta e vou manter essa porra rodando um mês? Vou esperar dar mil conto? Porra, você errou pra caralho, errou no gestor. É, senhoras e senhores, uma hora e quinze minutos de podcast aqui, de aula. O que você não aprende no NBA, você aprende no PenoCast. Lembrando, se você não é inscrito, hoje, exclusivamente hoje, tá sendo gratuito pra você se inscrever. Hoje, amanhã, todos os dias, é gratuito. Se inscreva, ativa o sininho de notificação. Um programa que valoriza as pessoas de emojis. Nós não queremos pessoas famosas aqui. Nós queremos valorizar histórias da nossa cidade. Por isso que o PenoCast não é um podcast PenoSaco, certo? Tivemos uma aula com o Delis Maciel sobre tráfego pago. Além disso, nós tivemos também um conhecimento de uma plataforma desenvolvida por... É, o Delis e sua equipe, né? A Mojianidade, que aí também já atende, tem quatro, quatro idiomas, cara. Já faturou mais de quatro milhões. Lembrando que não é um faturamento líquido, né? Senão, vai parar os carros e sequestrar você comigo. Tem que explicar bem isso. Cara, mensagem final. Futuro, seu maior sonho. É... Eu quero que, primeiramente, foi um prazer enorme. Nosso chat bombou. É... Não conhecia, né? Esse sucesso aí, essa sua trajetória. eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né? Foi um prazer imenso receber você em nosso estúdio. Eu que agradeço, mano. Ao vivasso, né? Nove horas e quarenta e cinco minutos, ao vivão, nessa friaca. Mensagem final, Delis. Mano, mensagem da minha vida. Resiliência sempre. Valoriza quem dá do seu lado, quem acreditou no seu processo, seja uma pessoa grata e justa por aquilo que aconteceu na sua vida. Hoje, nós temos resultados, mas ele não era só o objetivo, nunca foi só o dinheiro. Sempre foi o lifestyle, sempre foi a nossa equipe, sempre foi o estilo de vida. Porra, hoje a gente tem uma equipe foda, tem uma família maravilhosa, tem, porra, minha mulher me aperceirou na monstra, a gente tava trampando até agora, desde manhãzinha. Cara, isso sim é a nossa verdadeira riqueza, isso você, você tem uma equipe foda, você escala, se mudou, como você diz, saturou o seu produto, você lança outro, você cria outro, mas você criou um processo, o segredo tá sempre no processo. Essa é a minha ideia. Exatamente. Senhoras e senhores, esse foi mais um PenoCast, a galera aqui mandando, agradecendo, olha, se todo mundo que agradeceu aí, montou no chat, se inscrever no canal, eu vou tá bom hoje, viu? Então, você se inscreva aí, a turma da SMA Bolt também, e todos os parceiros aí do Delis, que com certeza, teremos, né, teremos de repente uma visita, um PenoCast lá na SMA Bolt, pra conhecer a estrutura, e conhecer a empresa. Você também é um alto me convido, essa é a parada. Vou fazer essa visita aí. Cara, parabéns, que Deus abençoe sempre, grandemente você. Muito obrigado, foi um prazer, aprendi demais hoje, né, talvez vou dar uma folga no meu curso do Sobral, porque hoje eu já dei umas aprendidas muito boas, vou testar, né, e vou agilizar o nosso almoço, com o nosso querido Alexandre Oliveira, que é da Ural Único, e patrocinador oficial do PenoCast. Obrigado, Conect Max, Deva, Vila Oliveira, Construções, Paladar Food, todas as terça-feiras, ao vivasso, direto dos estúdios da Artes Filmes, em Mogi das Cruzes, nos encontramos do PenoCast. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Abraço, até mais. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí